A trilha você já conhece, né? São as informações que chegam a partir de agora dentro da área da segurança pública e área policial na nossa região, trazer os destaques, essas informações do nosso cotidiano, as informações também que repercutem no cenário estadual. E o primeiro destaque, senhoras e senhores, é do Leonardo, que foi um dos alvos da Operação Saturnália, que foi deflagrada pela Polícia Civil aqui no nosso estado do Ceará para desarticular o esquema de monopólio do jogo do bicho ligado à facção carioca Comando Vermelho. No último mês de setembro, empresários alvos da mesma operação já tinham sido absolvidos após a anulação das provas colhidas na fase investigatória. Portanto, destacar que a Justiça do Estado do Ceará decidiu aí absorver o advogado Leonardo Aragão Bernardo, acusado de crimes como integrar a organização criminosa e financiar também lavagem de dinheiro, extorsão e ainda contravenção penal relacionada à prática do jogo do bicho. O processo principal segue em segredo de justiça. No entanto, a reportagem apurou que a absolvição teve como base o fato de os juízes considerarem procedente a denúncia e afirmarem não existir prova suficiente para a condenação do advogado anteriormente acusado de se valer da função para levar e trazer recados entre detentos da facção criminosa. Abre aspas aqui para um trecho da decisão da absolvição, publicado no Diário Oficial da Justiça Eletrônico, senhoras e senhores, quanto aos bens apreendidos no processo, aguarde-se a manifestação do interessado. Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem aos atos conclusos para decisão quanto à destinação daqueles que eventualmente ainda permanecem apreendidos. Fecha aspas, ou seja, está liberado, galera, está solto, está absolvido. Basicamente, são os termos utilizados pela própria decisão. Dizem que o advogado Caio Castro, que representa a defesa de Leonardo, disse que comemora o resultado ainda em primeira instância, pois a investigação seletiva e sem o contraditório tentou misturar pessoal e profissional do advogado, mas a sua inocência sempre foi evidente. A absolvição de todas as acusações resgata a honra e a dignidade deste competente advogado, fecha aspas, foi o que ele disse. Conforme a acusação, o advogado integra a organização criminosa armada Comando Vermelho, pois, além de financiá-la, aliou-se a organização de modo duradouro, com nítida divisão de tarefas, ditando ordens para a facção acerca de onde deveria haver atuação dos membros do Comando Vermelho para fechamento de estabelecimentos, atos de violência, subtração de equipamentos e incêndios, exercendo a função específica e lucrando com as ações da própria facção. E o Ministério Público destacou que os salves, entre aspas, foram divulgados, determinando que todas as empresas interrompessem suas atividades, já que só poderiam continuar funcionando a loteria do povo e todos aqueles que quisessem permanecer nas atividades deveriam migrar para o grupo indicado, sob ameaça, dentre outras, tocar fogo nas sedes das loterias e desobedecessem essas ordens. Em menos de 30 dias, foram distribuídos seis comunicados de facções, conhecidos como os salves, ameaçando esses populares. A denúncia apontou ainda que Leonardo vinha utilizando-se, ainda de sua profissão de advogado, para servir de mensageiro entre membros em cárcere e liberdade, repassando diretrizes sobre o tráfico e demais informações de interesse do crime organizado. Portanto, destacar que o Tribunal de Justiça considerou a ilicitude das provas decorrentes da apreensão do celular de João Vítor dos Santos, o Adidas, companheiro de Francisca Valesca Pereira, a Majestade, na Operação Delum, que resultou nessa Operação Saturnália, e como consequência da anulação das provas, dezenas de alvos dessas operações vêm sendo absorvidos desde o ano passado. Lamentável, né? Enfim, mas é a decisão da Justiça. Turma, uma mulher foi assassinada a facadas após discussão por preço de programa, é o que diz a polícia. A mulher de 30 anos, encontrada morta no bairro Varjota, em Fortaleza, foi esfaqueada após uma discussão devido ao preço do programa sexual que ela cobrou, conforme o inquérito policial. O crime aconteceu em 26 de outubro e o suspeito foi preso em flagrante. O Bruna Gonçalves foi morta pelo garçom Antônio Carlos Souza Pereira, de 20 anos, que confessou o crime. Ele trabalhava em uma churrascaria do bairro Meireles. Quando contou à polícia na madrugada do dia 26, ele procurou por garotas de programa em um site de acompanhantes de luxo e encontrou Bruna. Conforme informações obtidas por policiais, ela foi até a casa dele, em uma vila no bairro Varjota. Ele afirmou que pelo site o preço do programa combinado com Bruna foi de R$ 350, mas, uma vez na casa de Antônio, ela teria cobrado R$ 400, valor que ele afirmou que não possuía. O garçom afirmou que chegou a sair de casa para tentar pedir dinheiro emprestado, mas não conseguiu e retornou sem a quantia, no momento em que ele e Bruna teriam começado a discutir e ela teria ameaçado. Antônio contou estar sob efeito de drogas e, com a discussão, ele pegou uma faca na cozinha e asfaqueou essa mulher e, no depoimento do 2º Distrito Policial, o garçom disse que agiu por impulso, por medo, fecha aspas. Antônio Carlos foi indicado, indiciado, na verdade, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e a justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. Filho de desembargador, olha só, é preso aqui no Estado do Será em uma operação que investigava a venda de liminares para assaltar presos aqui no nosso Estado. E o advogado, Fernando Carlos Oliveira Feitosa, foi preso na manhã desta terça-feira em Fortaleza como parte da operação da Polícia Federal que investiga a venda de liminares em plantões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O advogado havia sido condenado a 19 anos de prisão e estava foragido. Fernando Feitosa é filho do desembargador aposentado Carlos Rodrigues Feitosa. Pai e filho foram investigados juntamente com outros advogados e até traficantes de drogas na Operação Expresso 150, deflagrada em junho deste ano de 2015, na verdade. E no esquema investigado, alvarazes de soltura eram vendidos por até 150 mil reais, valor que inspirou o nome da operação. A decisão, na verdade, as decisões judiciais aconteciam durante os plantões, aos finais de semana, no Tribunal de Justiça. O mandado de prisão contra Fernando Feitosa foi decretado no dia 25 de outubro pela segunda vara de execução penal da comarca de Fortaleza. Ele estava foragido e foi encontrado nesta manhã na casa da sogra. O advogado foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com uma pena de 19 anos e 4 meses de prisão e pagamento de multa de 241 mil reais. Essas investigações, senhoras e senhores, apurou que o advogado atuava no esquema ao intermediar a venda de habeas corpus e liminares em decisões do pai, o desembargador Carlos Feitosa, durante esses plantões judiciais. Desta forma, os presos eram soltos por meio de alvaraz de forma ilícita. E, segundo a polícia, o advogado Fernando Feitosa intermediava essas negociações por meio de um grupo de WhatsApp. O desembargador Carlos Feitosa foi afastado e aposentado de forma compulsória em 2019, chegando a ser preso em 2021. Em condenação no Supremo Tribunal de Justiça, o desembargador foi sentenciado a pena de 13 anos e 5 meses de prisão em regime fechado. A decisão foi proferida pela Corte Especial do STJ em processo de corrupção ativa e passiva e associação criminosa. O desembargador também chegou a ser condenado em 2019, há 3 anos e 10 meses de prisão pelo crime de concussão e, conforme a apuração do Ministério Público Federal, o magistrado extorquia duas funcionárias de seu gabinete para subtrair parte do salário delas. Vou te dizer, viu? Um histórico aí, basto. Turma, olha só, vamos seguindo com mais informações. O Rodrigo Miranda traz a informação, destaque, uma mulher foi vítima de estupro ao voltar para casa no bairro Henrique Jorge, na capital Fortaleza. Inclusive, ele traz entrevista com a própria vítima deste fato. Vamos às informações. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando a vítima retornava para casa. Após descer do ônibus em frente à UPA do bairro, a mulher é abordada por um homem que dirige um carro branco. Segundo o relato da vítima, o suspeito pediu insistentemente o número de telefone dela e a abordou duas vezes com o carro em movimento antes de parar o veículo. Em entrevista à reportagem do Sistema Verdes Mares, a mulher conta que o suspeito estava armado e a obrigou a entrar. Aí eu entrei no carro, ele mandou eu tirar minha roupa e eu, a todo momento, pedindo para ele não fazer nada. Se você quer meu celular, pode levar, leve meu celular. Ele disse que não queria meu celular. Ele queria que eu fizesse o que ele estava mandando. e tirei minha roupa e fiquei totalmente espida. Ainda conforme a vítima, o homem dirigiu o carro até uma área deserta e colocou o celular dela no modo avião. Em seguida, consumou o estupro. Ele tirou uma foto das minhas partes íntimas e aí ele mandou virar de costas no banco da frente, baixado e consumiu o ato. Quando ele terminou, ele se veste e sai do meu carro. Aí eu me vesti e saí. Ele jogou meu celular no chão e disse, pega do celular e vai sem olhar para trás. Quero que ele seja preso e que pague pelo que ele fez comigo, porque eu acredito que eu não seja nem a primeira e nem a última vítima dele. Eu acredito. Porque pela forma que ele me abordou, eu acho que ele já tem o costume de fazer isso. Porque ele não, em nenhum momento, ele quis esconder o rosto, ele não quis esconder nada dele. O homem de 30 anos foi localizado por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico no bairro Praia do Futuro, nessa terça-feira. A polícia militar já havia apreendido o automóvel do suspeito, no qual havia duas facas, uma carabina de pressão, acessórios sexuais e preservativos. O suspeito, que já tem duas passagens por lesão corporal e uma por crime contra a dignidade sexual, foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde foi ouvido, a ocorrência está em andamento. Pois é, turma, meio-dia e dois minutos, doze e dois. Olha só, dando sequência aqui às informações, trazer o destaque da chacina do Curió. A Justiça reduz tempo de prisão de quatro policiais envolvidos neste fato. A Justiça manteve a condenação de quatro policiais militares por participação nesta chacina do Curió, assim, conhecida, que deixou 11 pessoas mortas em Fortaleza. Esse fato, em novembro de 2015, após o apelo da defesa dos policiais condenados, pediu o fim da pena. E o recurso da defesa dos réus foi julgado nesta terça-feira, ocasião em que os agentes tiveram aí o tempo do cumprimento dessas penas diminuídos. Os advogados dos agentes, Marcos Vinícius Souza, Antônio José de Abreu, Wellington Veras Chagas e Deraldo Amâncio, que foram julgados em junho de 2023, alegaram a falha na denúncia, inexistência do desmembramento processual, acusações individuais contra cada acusado, no caso, falta de tempo razoável para apresentar a tese jurídica, além de outras argumentações. Desta forma, os advogados solicitaram a anulação do julgamento, a revisão da pena e a absolvição dos réus que foram condenados a penas que somadas chegariam a 1.103 anos e 8 meses de prisão. De acordo com o Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, os magistrados negaram os pedidos para anular o julgamento e para absorver os acusados das condenações, mantendo a condenação pelos crimes de homicídio consumado, qualificado, 11 vezes, tentativa de homicídio qualificado, 3 vezes, tortura física, 3 vezes, e tortura mental, uma vez. Já em relação à redução das penas, a Justiça aceitou o argumento da defesa, passando o quantitativo de 275 anos e 11 meses de reclusão para 238 anos e 3 meses e 15 dias. O recurso de apelação teve como relator a desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra. Também participaram do julgamento os desembargadores Andréa Mendes Bezerra, Delfino, presidente, e Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Portanto, destacando, senhoras e senhores, o julgamento dos acusados da participação da chacina do Coriol foi dividido em três etapas, quando concluídas. Dizem que foram realizados três júris que duraram todos 214 horas e 30 minutos, sendo considerados os mais extensos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Os processos ultrapassaram mais de 13 mil páginas. Dos 30 réus, 10 ainda não foram julgados. Segundo o Tribunal de Justiça, eles poderão ser levados a júri popular caso a sentença de pronúncia seja mantida nas instâncias superiores. 12 horas e 5 minutos, 12 e 5, seguindo aqui com mais informações, olha só, a Tainá Martinez traz o detalhe que motociclista denunciado por jovem, por morte de jovem, na verdade, no bairro Benfica, na capital Fortaleza, não prestou socorro para seguir em perseguição. Você vai entender tudo em reportagem agora da correspondente. A informação consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Ceará contra o motociclista Wenderson Jamerson Silva Muniz, que levava o universitário João Vitor Fontenelle, de 21 anos. O Tribunal de Justiça confirmou o recebimento da denúncia nesta terça-feira. Um trecho do documento diz que, embora fosse o réu responsável por realizar o transporte da vítima em segurança, há relatos de que o estudante tentou a todo tempo apaziguar os ânimos do réu. A denúncia também informa que, possivelmente, já temendo por sua segurança, a vítima chegou a solicitar que o réu parasse a motocicleta para que pudesse descer. Mas o pedido foi ignorado pelo réu. O Ministério Público denunciou o Wenderson por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e pela circunstância ter gerado perigo comum, além de deixar de prestar socorro imediato à vítima. O Ministério Público também solicitou em caráter de urgência a suspensão da habilitação do motociclista pelo prazo inicial de seis meses. Se for condenado, ele pode, além de responder criminalmente, pagar uma indenização de 40 mil reais aos familiares do universitário. O acidente aconteceu no dia 27 de setembro na Avenida 13 de Maio no bairro Benfica. Pois é, turma, olha só, 12 horas e 7 minutos, 12 e 7, o destaque agora é que em entrevista coletiva na tarde de ontem no Palácio da Abolição, na capital, o governador Helmundo de Freitas anunciou que o número de crimes violentos letais e intencionais diminuiu 39,5% na região metropolitana de Fortaleza em outubro de 2024, no caso, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. No estado, a redução foi de 8,5%. Vamos à fala aí do governador ressaltando a importância dessa redução. Fechados os dados de violência no estado do Ceará, nós tivemos uma redução no estado do Ceará de homicídios em outubro da ordem de 8,5% e na região metropolitana de Fortaleza de 39,5%. Portanto, tivemos um resultado significativo nesse mês de outubro que significa que nós estamos no caminho correto na segurança pública do estado. A nossa avaliação é que os números ainda são elevados e que temos que trabalhar muito para reduzir os casos de violência no estado do Ceará. Mas eu quero efetivamente agradecer muito o trabalho do nosso secretário de segurança de segurança e todos os policiais, peritos que trabalham nas forças de segurança do estado do Ceará para conseguirmos começar a ter uma redução dos índices de violência do estado do Ceará. E se está reduzindo, já há alguns meses, pelo terceiro mês, a gente tem redução e eu creio que duas situações são muito importantes para isso. A primeira é a maior presença das forças policiais atuando nas ruas. Porque isso faz uma diferença muito grande de que a gente tenha o aumento que nós tivemos de hora extra, de diárias, de contingente policial, operações em dias estudados, nos horários estudados, em que a Superso nos apresenta quais são os dias da semana, horários onde tem ocorrido o maior caso de violência e de homicídio e as operações serem feitas e planejadas conforme essas informações. E fazemos isso seja a Secretaria de Segurança Pública junto com a Secretaria de Administração Penitenciária que também tem realizado operações para monitoramento dos tornozelados. E ao lado disso, eu penso que é a nossa ação integrada do nosso comitê a sociedade saber que o Poder Executivo está junto com o Judiciário com o Ministério Público com as Forças de Segurança Federais e a gente assim poder ter uma ação articulada. Somente na capital a queda dos crimes violentos, letais e intencionais foi de 14,6% quando 70 mortes foram registradas. No ano passado 82 ocorrências aconteceram no mesmo período. Dentro da região metropolitana de Fortaleza o número de crimes violentos, letais e intencionais registrados foi de 49 contra 81 ocorridos no mesmo período de 2023. É importante destacar que o resultado absoluto da região metropolitana de Fortaleza em outubro deste ano é o melhor desde 2010. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá reconheceu o empenho do efetivo policial e também do governador Helmundo de Freitas por todo o apoio para a área. Quero assim, agradecer enormemente os profissionais da área de segurança pública por estarem acreditando, se empenhando, se dedicando dia e noite para reduzir essa violência que tanto incomoda os brasileiros, os cearenses e todas as pessoas de um modo geral. Quero também agradecer ao governador Helmundo de Freitas por estar nos apoiando integralmente em todas as nossas solicitações para que os profissionais da área de segurança tenham condições de trabalho, dignidade, aumento nos seus recursos materiais, em horas extras, em tecnologia, em gratificação na área de inteligência. Então, todo esse repertório, essas ações estratégicas estão culminando nessa redução e a gente não comemora porque a gente acha que é muito elevado. Mas o fato de estar reduzindo pelo terceiro mês seguido mostra que a gente está no caminho certo e que a gente precisa aperfeiçoar alguns processos, mas seguir nessa direção, dando muito apoio para os nossos profissionais de rua, estabelecendo estratégias, cobrando resultado e apoiando a todos os segmentos dessa área de segurança. Muito bem, senhoras e senhores, 12 horas e 11 minutos, 12 e 11, teve também uma apreensão de uma arma de fogo e a apreensão de um veículo adulterado, em posse de uma pessoa que acabou presa por crime de posse forte, na verdade, ilegal desta arma, assim como também por estar em posse desse veículo adulterado. O nome desse acusado não foi divulgado à imprensa, mas teve à frente a estação o grupamento Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas do Raio da cidade de Iguatú. Esse fato foi na noite de ontem, terça-feira, aqui no município de Iguatú. O caso foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil e destacar, senhoras e senhores, que essa 52ª arma de fogo apreendida somente pelo grupamento Raio na cidade de Iguatú no ano de 2024, superando, inclusive, o total de armas apreendidas no decorrer do ano passado, também pelo mesmo grupamento. Fica aí o registro da informação, digamos assim, ao contexto desta prisão, sabemos que houve uma prisão, a localização desta prisão, como se deu aí o desenrolado deste fato, ainda não recebemos essa informação oficial, mas de fato que foi apurado pela nossa equipe de jornalismo, que essa arma de fogo municiada, assim como também esse veículo adulterado, foi apreendido em posse dessa pessoa que foi levada à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Iguatú autuada por esses dois crimes, 52ª arma de fogo apreendida pelo raio somente neste ano de 2024.